Conjuntos numéricos infinito. Portanto, ele é um conjunto que possui infinitos termos. E o menor número natural de todos é o claro que é o zero. Depois, quem que vieram? Os números inteiros representados pela letra Z. Eu sempre brinco com a galerinha assim, para lembrar dos inteiros, a letra Z se chama de zinteiros. Gravou? Os zinteiros. Beleza? Se chamar de zinteiros para lembrar que é a letra Z. Bom, os inteiros, além dos números naturais, zero, um, dois, três e assim por diante, também possuem os negativos. O menos três, o menos dois, o menos um, o menos quatro e assim por diante. Ele também é um conjunto infinito. Está ok? Ele possui infinitos elementos. Beleza? Amiguinho, algumas observações aqui a serem colocadas. Às vezes, aparece esse conjunto aqui, Z asterisco. O que quer dizer esse asteriscozinho aqui, amiguinho? O asterisco quer dizer que é para retirar o elemento zero. Quer dizer que esse conjunto não possui o zero. Ele é normalzinho, ele está aqui, mas ele não tem o zero. Quem seria o Z asterisco, então? Aqui, olha lá. Menos dois, menos um, aí não vai ter o zero, um, dois e assim por diante até o infinito. Às vezes, aparece um conjunto onde que eles colocam isso aqui, Z mais. Sabe quem quer o Z mais? Tem muita gente que pensa assim, ah, os inteiros positivos. Não está bem certo isso aí, tá? Z mais quer dizer os não negativos. Ah, qual é a diferença? A diferença é que ele possui o zero. O Z mais tem o zero. Então, o Z mais é isso aqui, ó. Zero, um, dois, e assim por diante até o infinito. Às vezes, aparece o conjunto Z menos, que seria os inteiros não positivos. Olha lá, quem que vai aqui? Menos três, menos dois, menos um, e zero. Tá ok, amiguinho? Então, aqui para você entender o que significa o asterisco, o asterisco quer dizer que é para tirar o elemento zero. O Z mais, os inteiros não negativos, o Z menos, os inteiros não positivos. Ok? E aqui o conjunto dos números inteiros por completo. Beleza, amiguinho? Ó, o Z mais é igual ao N. Pode ver, ó. Esses são conjuntos iguais, né? Tem os mesmos elementos, né? Lembra da olhada de conjunto? Bom, depois quem que vieram? Vieram os racionais, representados pela letra Q. Ah, como é que eu vou gravar isso, professor? O que é uma pessoa racional? É uma pessoa que pensa. Entendeu? Que pensa. Que usa razão. Gravou? Racionais indicados pela letra Q. Bom, o que são os números racionais, amiguinho? Números que podem ser escritos na forma de fração A sobre B, com A e B inteiros, né? Tem que ser uma fração com numerador e denominador inteiros, e B diferente de zero. É claro, porque a matemática não aceita divisão por zero, né, amiguinho? Então, assim, ó, os números racionais são os números que podem ser escritos nessa forma aqui, na forma de uma fração, com numerador e denominador inteiros, e o denominador diferente de zero. Ó, eu coloquei aqui, para você entender melhor, quatro classes de números que são racionais. Os inteiros, todos os números inteiros, esses que estão aqui, ó, são racionais. Por quê? Porque eles podem ser escritos na forma de fração. Como é que fica o número 3 na forma de fração? Pode ser 3 dividido por 1. Concorda, amiguinho? Então, todos os números inteiros, ó, vou colocar aqui do ladinho os exemplos, né? O menos 4, o 7, o 15, o próprio zero, né, amiguinho? Ó, todos os números inteiros são racionais, ok? Aqui alguns exemplos para você. frações do tipo, que tipo, professor? Esse tipo aqui, ó, 2 terços, menos 1 quinto, não é isso, amiguinho? Ó, ó, 4 sétimos, frações com numerador e denominador inteiro, e o denominador diferente de zero, conforme está escrito aqui, ó, essas frações que estão aqui, ó. Então, essas frações, é, já estão escritas na forma de fração, por isso são números racionais. Quem mais? Os decimais exatos, ah, dá um exemplo, professor. Ó, 4,7 é um número decimal exato. Ah, ele pode ser escrito na forma de fração? Pode, por isso que ele é um número racional. Como é que fica 4,7 na forma de fração? 47 dividido por 10 dá 4,7, amiguinho. Ó, outro exemplo, 3,15, né, ó, que seria 315 dividido por 100, né, então esses são números decimais exatos, eles podem ser escritos na forma de fração, por isso que eles são racionais. Dízimas periódicas, todo mundo já ouviu falar disso, né, ó, o que que são dízimas periódicas? Dá um exemplo, professor, ó, 1.333, ó, ó, as medicências aí, ó, isso aqui é uma dízima periódica, aí o aluno pergunta, ela pode ser escrita na forma de fração? Pode? 1.333 é 4 terços, eu vou te ensinar a fazer isso um pouquinho mais adiante, tá, como é que acha a fração geratriz da dízima. Ah, outro exemplo, professor, ó, é, sei lá, 5,12, 12, e assim, olha, isso aqui também é uma dízima periódica, todos esses números aqui, ó, você consegue escrever eles utilizando-se de uma fração, tá ok? Por isso eles são racionais. Então, quem são os números racionais? Os inteiros, as frações, desse tipo aqui, os, esse mais exato, e as dízimas periódicas. Gravou, amiguinho? Agora, irracionais, eu não coloquei a definição, porque é bem, bem tranquilo de entender ela aqui, ó, os racionais, são os números que podem ser escritos na forma de fração. A sobre B, com A em B inteiros, e B de frente de 0. Os irracionais, se você quiser a definição, são os números que, não, podem ser escritos na forma de fração. A definição dos irracionais, é só botar um não aqui na frente do pódio, pronto. Os irracionais são esses, os que podem ser escritos na forma de fração, os irracionais, os que não podem. Simples assim, tá? Amiguinho, quais números são irracionais? as raízes inesatas, ah, dá um exemplo, professor. Ah, vamos lá, amiguinho, ó, raiz de 3, né, isso aqui vai dar uma dízima não periódica, 1.73, tal, 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 nunca vai se repetir, tá? Não vai ter um período de repetição. Ó, raiz de 3, vai lá, raiz de 10, né, só as raízes inesatas. Toda raiz que não é exata, é número irracional. Me avou? Ó, raiz de, raiz de 4 seria irracional, amiguinho? Não, né, raiz de 4 é 2, cuidado, hein, raiz de 10, raiz de 13, tá bom assim. Tá? Ó, e as dízimas não periódicas, o que é uma dízima não periódica? Coloca aqui embaixo um exemplo pra você, 15,021730461, ó, isso aqui é uma dízima não periódica, ela vai até o infinito, tem que ter essas reticências, porque se não tiver, essas reticências é um decimal exato, quer dizer que termina, né? Então tem que ter as reticências e não pode ter um período de repetição, não pode ter um grupo de números que fica se repetindo. Dá pra entender, amiguinho? Essas são dízimas não periódicas. Um carinha muito famoso, que é irracional, é o nosso querido Pi, 3,14, 15, tal, 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 e assim vai. Também ele é um número irracional, ele é uma dízima não periódica. Outra é a constante Gieller, o E, 2,7, 1,8, e também ela vai, né? Ó, isso você vai ver, a base do logaritmo natural, periano, né? Então, é só pra você gravar. Esses números aqui são números especiais que são irracionais. Então, e circacionais são essas classes de números aqui. E aí, amiguinho, nesse momento, o conjunto mais amplo que a gente vai ver é o conjunto dos números reais. Mais pra frente aparecem os números complexos também, né? Tem uma aulinha no site sobre isso também, se você quiser assistir ela, tá? Então, os reais. Quem que são os números reais? Os números reais representam a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Juntando esse com esse, você tem os reais indicados pela letra R. Tá ok, amiguinho? Né? Muito importante salientar, tá? Quem que muito comumente aparece nos problemas, nas situações, que não se enquadra dentro dos números reais. Raiz quadrada, quarta, sexta e assim por diante, número negativo. Isso seria número complexo e não real. Ó, por exemplo, preste bastante atenção nisso aqui, ó. A raiz de menos oito, a raiz quadrada de menos oito, olha lá, ó, não pertence aos reais. Tá ok? Raiz quadrada de menos quatro, de menos dezesseis, de menos cinco, né? As raiz quadradas de números negativos não são números reais. Raiz esquadrada, sexta e assim por diante também não. Aqui no quadro nós temos a representação dos conjuntos numéricos por meio de um diagrama. aqui nós temos o conjunto dos números naturais, que estão dentro, né? Está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Esse está contido dentro dos racionais, aqui o retângulozinho vermelho, né? Aqui do lado em azul, os irracionais, e englobando esses dois, nós temos o conjunto dos números reais, né? Onde é que está o elemento zero? O elemento zero está dentro dos naturais, mas também é um número inteiro, também é um número racional, também é um número real. O que, amiguinho? Onde é que está a raiz de sete? A raiz de sete é irracional, está aqui. Muito importante, os racionais e os irracionais não possuem nenhum elemento em comum, né? A intersecção deles é conjunto vazio. Não tem nenhum número que seja, ao mesmo tempo, racional e irracional. Está ok? Bom, amiguinho, como é que é o jeito certo de escrever? O N pertence ao Z ou o N está contido dentro do Z? Lembra da unha de conjuntos? Eu expliquei isso. Por se tratar de dois conjuntos, né? O correto, para eu dizer que o N está dentro do Z, o correto é usar a inclusão. Ó, conjunto N está contido dentro do conjunto Z. Por sua vez, o conjunto Z contém o conjunto N. Lembra, né? Esse é o está contido, esse é o contém. Posso dizer que o N está contido dentro do Q? Claro, se ele está dentro do Z e o Z está dentro do Q, posso dizer que o N está contido no Q? Poderia dizer também que o N está contido dentro dos reais? Lógico, os naturais, né? Estão contidos dentro dos reais. Os naturais são um subconjunto dos números reais. Está ok? Ó, o Q está contido no R. Ó, amiguinho, o Q está contido dentro do I? De jeito nenhum, né? Falar que o N pertence ao Z é falso, é errado. Não pode se dizer isso. Agora, quando for um elemento, cinco, cinco pertence aos naturais, né? Zero, zero pertence aos racionais. Quando são elementos, a gente usa pertence. Quando é conjunto e conjunto, daí a gente usa a relação da inclusão, o contém o está contido. Ficou claro, amiguinho? Vamos fazer um exemplo sobre isso aí agora? Sobre isso aí tudo? Vamos lá? Vamos para o exemplozinho. considerando os conjuntos N naturais, Z inteiros, Q racionais, I irracionais, e R reais, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Dois pertence ao conjunto dos números naturais. Claro que sim, né? O dois é um elemento, a gente realmente tem que usar o pertence e ele é um número natural. Essa é verdadeira. Dois está contido dentro de Z. Pode voltar na linha de conjuntos, onde eu expliquei a parte de pertinência e inclusão. Dois é um elemento. O dois é um número inteiro, sim, mas eu não posso dizer que ele está contido em Z. O correto é dizer que o dois pertence ao Z. Está contido é quando for conjunto com conjunto. N está contido em Z, por exemplo. Então, essa é falsa. O símbolo está errado. Três quartos, três quartos é uma fração, com numerador e denominador inteiros. É um número racional. Pertence aos inteiros. Amiguinho, três quartos não é um número inteiro. Então, essa é falsa. Menos oito pertence aos inteiros. Os inteiros possuem também os números negativos. Então, menos oito realmente pertence aos inteiros. Verdadeiro. Raiz de cinco pertence a quê? Raiz de cinco é um número irracional. Está aqui, é uma raiz inexata. Pode voltar lá na aulinha e assistir. Então, o raiz de cinco pertence ao quê? Falso. Pertence ao I. Zero pertence a quê? Pois é. Zero é um número natural. Portanto, ele também pertence aos racionais. Essa é verdadeira? N pertence a Z. São dois conjuntos. O N está contido dentro de Z. Está errado eu dizer que o N pertence ao Z. Então, essa é falsa. Dois ponto três, 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 três pertence ao I. Dois ponto três, três, três é uma dízima periódica. É um número racional. Está escrito que pertence ao I. Essa é falsa. Dois ponto três, 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 três está aqui dentro do quê? Oito ponto doze, 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 doze pertence a quê? Oito ponto doze, doze, doze é um número racional. É uma dízima periódica. Portanto, essa é verdadeira. Verdadeira. Raiz de sete pertence aos reais. Raiz de sete é um número irracional. Está aqui dentro. Se é irracional, é real. Todos os números racionais e os irracionais também são reais. Essa é verdadeira? Agora, 5.7865472 tal, tal, tal. Isso é uma dízima não periódica. Portanto, realmente pertence ao I. É um número irracional. Essa é verdadeira. N está contido em Q. O N está contido dentro do Q. Claro, verdadeira. Q menos I é igual a R. Será, amiguinho? Se eu pegar os racionais, menos os irracionais, tirar o I. Vai dar o R? Não. O R é Q união com I. Isso aqui é completamente falso. O R contém o I. O R contém o I. Claro que sim. Essa é verdadeira. Então, ok, amiguinho? Acho que ficou claro agora, né?